Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube, moçada! Nós somos o canal, moçada, que é de uma automecânica focada na linha 4x4 aqui em Sinop do Mato Grosso, do Nortão do Mato Grosso Postamos vídeos de segunda a sexta-feira às 19h de Brasília e no sábado na parte da manhã Com as respostas, as melhores perguntas da semana, são respondidas nesse vídeo de sábado E no domingo sempre tem um vídeo especial, moçada, é isso aí Tem um cliente aqui me olhando aqui, moçada Ele já acha massa e fica me tirando o Ronda, mas vamos lá Olha o cara, olha o cara ele aqui, olha aí, olha aí, moçada O seguinte, Chevrolet S10, revisão brutal, moçada Sabe o que é brutal? Menino juneiro deu aquela desbulhada Teve até um inscrito aí que comentou que a gente desbulha as coisas demais Mas, moçada, aqui é assim, você tem que pegar na orelha e fazer o serviço Porque esse carro, se chegar na fazenda e der qualquer coisa, meu amigo Você pode parar uma colheita por causa de uma mangueirinha Então, a coisa aqui, o ritmo é diferente, beleza? Olha quem está no comando do ataque aqui Ele mesmo, moçada, menino chinês Olha lá, moçada E ele vai tirar o enrolamento de agulha Deixa eu mostrar para o pessoal, olha a galera Olha, moçada, está vendo aqui? Aquele mesmo protocolo, a estopa no fundo Está vendo? Vocês viram num vídeo de sábado A estopa lá no fundo, para nenhuma fagulha Nenhum fragmento desse enrolamento ir lá para dentro Aí, bate aqui na casquinha dele, quebra e puxa ele para fora Tem um enrolamento de agulha Esse caso aqui é da S10 Como eu falei para vocês no vídeo da Hilux A maioria das caminhonetes, acho que todos, né? Chinesinho Tem esse enrolamento aí, né? No diferencial dianteiro, moçada Então, o menino chinês vai arrancar ele fora Olha lá, moçada Mesmo sistema E nesse caso aqui Como a revisão é mais brutal que da Hilux E não tem mais nada aqui na frente Então fica bem mais fácil para tirar, né? Dá para ter mais espaço para trabalhar Mas quando é para tocar só o enrolamento, moçada Porque a suspensão está montada aí Também complica um pouco a peça, hein? Olha lá, o menino chinês, moçada O menino chinês de toda a sua habilidade, moçada A sua destreza Arrancou, moçada Nasceu Nasceu e é menino, moçada Beleza? Essa Essa desmontagem, moçada Na suspensão Não é necessário fazer esse tipo de serviço Para chegar no enrolamento Você tira só o semieixo E afasta a manga de eixo aqui, certo? Mas nesse caso Já é uma revisão brutal de suspensão A gente já está fazendo tudo Já tirou a suspensão E já aproveita o espaço Para fazer a troca Do Enrolamento Olha aí o menino chinês Tirou as topas lá de dentro E agora dá aquele talento, moçada Ali no alojamento Do enrolamento Beleza, moçada? Moçada, aí aproveitando Esse veículo Vamos fazer uma comparação aqui com a Hilux O que vocês acham? Vocês topam? Olha a farrementinha do menino chinês Vocês viram ele usando ela lá na Hilux Você vai usar de novo aqui Moçada, olha o rolamento Moçada, daqui a pouco a gente continua Na comparação ali das peças que eu ia fazer Porque o menino chinês vai instalar o rolamento novo E eu quero mostrar para vocês Presta atenção Ele vai batendo a peça Daí um pouco ela muda o som Quer ver? Ela vai mudar o som Daqui a pouco ela muda o som E quando mudar o som, moçada Vai ficar mais seco E quando o som ficar mais seco É sinal que está no ponto Quer ver? Olha lá Vai lá menino chinês Perceberam aí Que a nota A nota musical da pancada mudou Pois é, quando ela muda É sinal que está no ponto Porque aquele cônico de instalação Ele bate na parede aqui do Do diferencial Certo? Essa parede em volta do rolamento aí Essa parede aqui Deixa eu colocar o dedo nela Essa parede aí Quando ele bate nessa parede É sinal que está no ponto já Então moçada aí O rolamento instalado Na categoria do menino chinês Moçada do BDM Aproveitando essas peças Que a gente tem aqui A disposição agora Por coincidência Fizemos Fazendo um serviço Idêntico Bem parecido No S10 E numa Hilux Vamos usar isso aqui Como referência moçada Esse aqui É o retentor Da lateral do diferencial Dianteiro Da S10 Esse É o retentor Da lateral do diferencial Dianteiro Da Hilux Esse é o rolamento De agulha da S10 E esse é o rolamento De agulha da Hilux Moçada Olhando assim Quem vocês acha Que é o bruto aí Que aguenta a pancada Fala pra mim Olha a diferença Olha a estrutura Desse retentor É de ferro em volta Aqui Tem a estrutura De metal Aqui em volta E olha o rolamento De agulha Olha o tamanho Das agulhas ali moçada Olha o tamanho Da agulha do rolamento Da Hilux Veja ali Olha a espessura Olha a área De rolagem Que a Hilux tem E que a S10 tem Moçada Vejam aí Eu não vou falar nada Tem aquele ditado Uma imagem Vale mais do que mil palavras Certo Eu quero que vocês Tirem suas conclusões E coloquem aí Nos comentários Vai ser um vídeo Interativo moçada Moçada Usando essas duas peças Aqui Como referência GM Toyota S10 Hilux Cumprem a mesma função No veículo Estão alojadas Estão instaladas No mesmo lugar E uma É da famosa Hilux A indestrutível E outra da S10 A concorrente direta Segunda colocada em vendas Qual você acha moçada Qual te transmitiu Mais segurança Mais qualidade No visual Óbvio né moçada Não existe aqui Um estudo técnico Moçada Um laudo Fazendo toda a parte De É Densidade Da área De atrito De cada rolamento Não O visual aqui Se fosse pra vocês Olharem sim E fosse pra vocês Escolher Colocar no seu carro Qual você escolheria Fala aí nos comentários Moçada Beleza Aí Nesses Nesses momentos Eu falo Por isso que a Hilux É a Hilux Moçada Não é que eu sou fanboy Aham Sei Né Dimas O Dimas fica Desesperado Moçada Vídeo 10 e 10 Moçada Beleza Moçada do BDM Olha a Hilux Aí do nosso inscrito Ela foi a estrela Do vídeo de sábado Né No vídeo de sabadão Essa Hilux Do inscrito Foi a estrela Do vídeo Mas agora aqui Terminou a revisão Pesada Né A brutal Terminou E Eugênio Milionário Tá fazendo Passando o sebo De carneiro Né Daquele talento Moçada Sebo de carneiro Nas portas Reaperta o banco Reaperta Os pedais Aquele talento Moçada Grafite 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 spray Nada mais apropriado Nada mais apropriado Do que colocamos Para fazer comparação O veículo Que saiu As peças Que a gente fez Esse comparativo Aí Entre a dimensão Das peças Tamanho do documento Moçada O que vocês acham Fala aí Nos comentários E olha o menino Chinês Moçada Menino de ouro Olha aí Suspensão Toda montada Coifa da casa de direção Bieleta Amortecedor Original Pivôs Montando os cubos Moçada Fazendo a verdadeira Brutal Moçada Brutal Nessa race 10 E essa Railux 2017 Moçada Essa aqui foi A revisão light Mas aí Nessa correria Que foi de manhã E não deu Para mexer nela Trocou as pastilhas Dianteiras E bucha Do estabilizador Moçada Railux Prata Light Moçada Essas Railux São top Não são não Olha que beleza Moçada Olha aí Show de bola Né Então isso aí Moçada Revisão brutal Da S10 A revisão brutal Do escrito E a revisão light Dessa Railux Aí Hoje O Alessandro O pai das gêmeas Ana Luís Você sabia Que o canal E o Tio Né Está bombando Tem mais de 5 mil Inscritos Mas que bacana Maria Laura Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Me mandou um vídeo Do SW4 Apavorando do barro Assiste o vídeo aí O SW4 nervoso Está lá atrás Eu acho que não deveria Tentar a passagem Do lado Nada mais Rapaz Deixa eu acelerar com força Passou Passou bem Incrível né Até o orgulho Sabe o que eu percebi Essas caminhonetes Agora que estão Estão ficando Acumulando os anos Estão ficando Mais idosas As caminhonetes Estão usando Para a trilha Eu comecei a perceber Isso aí Está aparecendo Bastante Essas caminhonetes Que era um carro Que era um carro de luxo E mais uma Hilux Trocando óleo Trocando óleo Do câmbio automático Moçada Dá uma olhada aqui A quantidade de óleo Que fica em cima do cárter Moçada Olha aí Agora você imagina Se não tirar o cárter fora Fazer a troca Derrama aí Milionário Para a gente mostrar Olha Que isso cara Que graxa Esse óleo Que coisa Pessoal Olha aí Rapaz Já vi óleo queimado Mas esse aqui Ganhou hein Milionário E por incrível Que pareça O ímã Não está muito sujo Coloca o ímã Vamos dar uma olhada Nos ímã Moçada Como eu falo Para vocês Na troca do óleo Que você não gosta De analisar Os ímãs Moçada E olha Que coisa interessante Esse ímã Não está tão sujo Os quatro É um ímã aqui Um ímã aqui E esse que saiu do lugar A posição dele É aqui Bem aqui Assim Não tem aquela de malha Mas o óleo Está muito queimado Olha como está queimado Olha a cor desse óleo Moçada Olha aí Olha a sujeira Na ponta do meu dedo Moçada Eu fico impressionado Nesses fóruns Nos grupos Pessoal falando Que não se troca óleo de câmbio Não Não troca não Não troca É mecânico Que inventa isso aí Eu estou mostrando aqui Moçada Você acha que isso é invenção? Aí está Agora vamos fazer A substituição do óleo Beleza? Só Pontueir essa caminhonete aqui Porque a troca de óleo de câmbio automático É um assunto Que a gente tem que trabalhar Em cima Moçada Para tirar essa ideia Do povo Que fica ainda Achando que câmbio de óleo de câmbio automático Dura a vida toda Olha lá Sujeira Então essa Railocona Aí Como disse o Patrick Elton Railocona Railocona Fazendo a troca do óleo de câmbio automático Óleo de filtro Como vocês estão voltando a falar dela aqui O milionário está removendo o filtro Moçada Ele está removendo o filtro Ali o filtro Essa chapa aí Olha a chave aí Vamos fazer o protocolo nosso de atendimento Beleza moçada Do BNM É isso aí E aqui A revisão brutal Da S10 moçada Brutal O menino chinês Garrou na orelha Aqui ele moçada Alô menino chinês Olha aí moçada Ele garrou na orelha E só soltou agora Fez toda A troca Lubrificou o manga de eixo Lembra do vídeo Daquela Pajero Sports Esse carro também Lubrificou o manga de eixo Terminal de direção Balanceamento Pessoal Vamos fazer um vídeo de balanceamento Explicando o que é o balanceamento de rodas Então vamos Em breve faremos esse vídeo Então moçada Está pronto aqui o serviço A revisão brutal da S10 Amortecedores trocados Dica de ouro aí Essa coifa moçada Não achou desse S10 Eu tinha da Hilux aqui Então a gente colocou da Hilux Deu certinho Deu certinho da Hilux Morcedor traseiro também foi trocado E aí está no No style moçada Trocou Fez a parte de lubrificação Olho Olho diferencial De caixa Daquele talentão moçada Então é isso aí moçada S10 Revisão brutal Com troca Do rolamento Agulha Da manga de eixo Moçada Que vai lá Na ponta de eixo ali Beleza Então assim Carro pronto Nós encerramos Mais um BDM 4x4 Moçada Gostou do nosso serviço Gostou do nosso canal Traz seu carro aqui Vamos fazer um orçamento Para você Sem compromisso Você viu aí No vídeo de sabadão Um inscrito nosso Trouxe a Hilux dele E fez uma brutal Na Hilux dele Beleza moçada Tamo junto Águia auto mecânica Pera aí Pera aí Já se inscreveu no canal Até agora é a hora Se inscreve no canal Ativa o sininho Moçada Quando você se inscreve no canal Já aparece a opção No sininho Aí tem lá as opções Você coloca todas Todas Colocou todas Aí você vai receber Todas as notificações Do nosso canal Quer ver se você só se inscrever Aí Se não ativar o sininho Lá para todas as notificações Você receberá Vídeos esporádicos No canal Quando você colocar todas Aí Obviamente Receberá todos os vídeos Que vão ao ar De segunda À sexta-feira Às dezenove horas No sábado Dez horas da manhã E no domingo Dos vídeos especiais Beleza moçada Então é isso aí Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço So